Música Quem pensa que o Muay Thai é um esporte só para adultos está redondamente enganado. O Muay Thai também serve para a criançada que aprende a luta e se exercita. Prova disso, estamos na aula de Muay Thai infantil aqui na Academia Vitória e a Combat Club para saber um pouco mais sobre essa luta. Música Um pouco é a principal diferença nesse treino das crianças e no treino dos adultos que quem está em casa assistiu nos programas passados. Assim, o treino das crianças é um treino mais contraído, é um treino mais baseado mesmo para criança, né? Então é um treino mais diferenciado, mais dinâmico. Então eu tento usar muitas brincadeiras, muitas, muitas, até no aquecimento, assim, é diferenciar tudo. É bem diferente do treino profissional, certo? Então até porque são crianças, né, de 6 a 12 anos aí que estão vindo fazer Muay Thai. Então a gente faz tudo na brincadeira, não no profissionalismo igual como a gente faz na turma de adultos. E quais os cuidados que se toma com a criançada? Eu imagino que não deve ser fácil tomar conta de todas elas. Eu vejo que você tem aí três pessoas te ajudando, três professores. É, com certeza. Hoje eu trabalho com três professores me ajudando, tá? São tudo graduados aí no Muay Thai. Então isso tudo aí pra gente poder dar uma melhora aí no treino do infantil, né? Pra ter um pouco mais de atenção com cada um. Porque, até porque são pessoas, são crianças agitadas, né? Que vêm das escolas, saem de lá e vêm direto pra cá fazer o treino. Então eu chego aqui muito agitado, a gente tem que dar uma acalmada nelas. E botar muita disciplina, né? Porque o Muay Thai é um esporte, mas que tem muita disciplina como qualquer outra arte marcial. Então é isso aí, a gente tá tentando fazer esse trabalho com as criançadas aí. E hoje a turma aí tem quase 30 alunos fazendo a nossa aula, tá? São crianças aí na faixa etária de 6 a 12 anos. E tamo aí, quem quiser participar, pode vir aí. Pais aí, mães que quiserem trazer seus filhos, pode vir. Pode estar vindo aí na Victoria Combat. E vale a pena ressaltar também que vocês estão aqui não pra formar lutadores, né? E sim pra ajudar na formação e no desenvolvimento dessas crianças. Ah, sim, é. Isso é importante. Como diz meu mestre, meu grão-mestre, né? Ele sempre fala, formando campeões no ringue e na vida, né? Então a gente tenta buscar isso aí. Passar disciplinas pra essas crianças aí que estão crescendo agora. Tem algumas até indisciplinadas, até em casa. Então a gente tem casos aí de mãe. De mãe que vem pedir auxiliar, pedindo a nossa ajuda, né? Pra gente contribuir um pouco nisso aí, pra botar um pouco de disciplina nos filhos. Então nós tamo aí. Isso aí é o nosso trabalho. E você percebe essa diferença na criança? Quando ela entra, quem já tá com você há um pouco mais de tempo, que ela se torna um pouco mais disciplinada, um pouco mais educada? Ah, com certeza. Hoje as crianças, quando eu entro aqui, no primeiro contato que eu tenho com as crianças, é até umas aí que já chegam aqui correndo. Então logo no primeiro contato com elas eu já tenho que botar uma disciplina já, porque senão foge da linha. E eu tenho que estar o dia todo, o tempo, todas as aulas eu tenho que dar um conselho, tenho que chamar atenção. Porque se eu deixar, vai piorando. Obrigada, Hugo. Agora eu vou falar com a garotada que tá mandando muito bem nesse esporte. Agora eu estou em cima do ringue pra conferir o treino desses pequenininhos de 6 a 7 anos, que também mandam muito bem. Vitória, o que você mais gosta que dá aula de Muay Thai? Fala pra mim. Você gosta de estar aqui, falando? Gosto. Agora eu vou conversar. E você? Gosta da aula de Muay Thai? Gosto. E quem mais gosta da aula de Muay Thai? O que vocês mais gostam? O brincadeiro da almofada. O Pedro, ele já é um futuro campeão. Você assiste muitos vídeos de luta em casa? Sim. E o que você mais gosta no Muay Thai? De lutar. E qual o melhor golpe pra você? O que você sabe fazer melhor? Jab direto. Então eu quero ver você fazendo um jab de lento ali com a Carol. Pode ser? Pode. Lucas, o que mudou na sua vida depois que você começou a fazer Muay Thai? É, o esporte e muito aprendizado também. O que você mais gosta no Muay Thai? É, o treinamento e o aquecimento. E qual é o golpe que você mais gosta de fazer? Rodado. Ah, então eu quero ver você dando rodado. Por que você resolveu colocar seu filho dentro de uma escola de Muay Thai? Primeiro, por causa, aprendi uma defesa, né? Defesa pessoal. Depois, porque a disciplina, disciplina muito a criança, muito mesmo. E mudou em casa? Muito. Muito. Inclusive, na hora de obedecer, de arrumar o quarto e tudo. E você indica, então, para todas as mães que estamos assistindo a colocar seus filhos no Muay Thai? É ótimo. Inclusive, gasta muita energia. É bom que você aqui em casa já é bom para dormir. Exatamente. Chegam cansados, porque gastaram muita energia e vão dormir. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.